Bom ano de 2019 para todos, com muitos sucessos pessoais e profissionais. É com muito prazer que a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro vos recebe nesta cerimónia da entrega dos prémios da 11ª edição do concurso de presentes. Segue-se depois uma tarde de contos com o Thomas Kapp. Eu passo então a dar a palavra, por favor, à senhora vereadora doutor Ana de Estudos. Boa tarde a todos. Não preciso ouvir, pois vamos pôr que ouvimos perfeitamente bem. Primeiro de tudo, obrigada pela vossa presença. Isto é um desafio, estar aqui às duas da tarde, a um domingo, solheiro. Não nos apetece ir até à beira-mar, ter um bocadinho de sol. Portanto, sei que isto foi muito arrojado. Temos que repensar se é a realidade a melhor hora, mas como está prevista a entrega de prémios nesta fase do tempo de reis, todos nós temos a percepção que a partir da manhã esta coada já fecha para nós. A partir da manhã já estamos a desmontar as nossas árvores de Natal, já estamos a... E portanto, tinha que ser até hoje, porque senão já estaríamos já em fase de carnaval. Tudo anda tão depressa que nós nem temos tempo para usufruir do perfume que fica de cada coada. Então, queria, primeiro de tudo, também agradecer a todos os participantes, que só estão aqui com os presépios premiados, mas se quiserem que os moeres passarem pela biblioteca e verifiquem, verem os outros que participaram, será o gosto, ver-vos três a circular e para conhecerem os outros presépios. Dizer-vos aquilo que eu, de certa forma, já disse no ano passado. Porquê um concurso de presépios? Porquê um concurso de presépios promovido por uma entidade do Estado, que é a Câmara Municipal, e que normalmente está colada, ou por nome, e bem, de ser entidades que não têm religião. São dirigidas por todos, independente da sua religião. Eu acho que o Natal, independentemente da nossa fé, de termos fé ou não neste menino que nasceu, é, sem dúvida, se calhar a quadra que é transversal a todos nós, a todo o nosso país, a toda a nossa civilização ocidental, a todos aqueles que partilham a civilização cristã. É uma quadra que, independentemente de acreditarmos ou não acreditarmos, as famílias se encontram, as iniciativas de solidariedade se multiplicam, onde as pessoas têm mais disponibilidade para olhar para o outro. E por isso, acho que está justificado, porque acho que o Natal, a partir do presépio, independentemente daquilo que nós vemos nele, desperta em nós valores que são transversais a todos nós, independentemente da nossa fé e da nossa religião. E se calhar por isso é que o júri decidiu este ano dar o primeiro prémio a um presépio que se calhar não tem as figuras tradicionais do que são os presépios, que têm sempre o José, a Maria e o menino Jesus, mas de alguém que olhou para o presépio e viu nele essencialmente o grande sentimento do amor. E daí, se calhar, o júri foi premiado, porque o presépio inspira-nos a estas coisas, a este grande valor que é o amor, qualquer que seja a sua dimensão familiar, profissional, independentemente de qual for o amor, acaba por mover a nossa sociedade e ainda bem. Por isso, acho que este concurso faz todo sentido. É muito bom perceber que há imensas instituições a participar todos os anos, porque isto é um concurso que não é dirigido para as pessoas individualmente, mas sim para instituições. E por isso, acho que é uma aposta ganha da Biblioteca e foi com muito gosto que nós mais um ano recebemos cá as vossas obras, a vossa criatividade e estamos cá hoje para, de uma forma simbólica, agradecer-vos o facto de se terem juntado em equipa e terem pensado em conjunto, terem escolhido uma frase de um poeta português alusivo à quadra de Natal. Portanto, tudo isto tem a ver com esta casa, com as letras, com tudo isso que ela representa. Muito obrigada. Obrigada, resta-me só desejar-vos um feliz ano novo, que efetivamente este grande valor vos ajuda a ultrapassar e nos ajuda a nós todos a ultrapassar as grandes dificuldades que todos nós vamos nos deparar, porque a vida é mesmo isto, são coisas boas e coisas demais, mas quando temos este espírito positivo, as coisas se tornam-se um tempo mais fácil. Muita saúde para vocês, para a vossa família toda e partam muito pelo que nós mais precisamos. Bom ano e obrigada pela vossa participação. Vamos então conhecer os trabalhos pensadores através da votação do juro em cada uma das categorias. portanto, na categoria A, que é direcionada ao público infantil, foi vencedor o presério com a inscrição nº 7, com um trabalho com o título O Choro Menino, e foi elaborado pela associação de pais da escola básica do primeiro ciclo de Pindelo, recebe o prémio do engenheiro Pedro, por favor, e entrega o prémio da Flareta de Sujo. Muito obrigada pela participação. Na categoria B, dedicada ao público infantil, foi vencedor a escola básica e secundária com o trabalho de faixões com o trabalho intitulado de obra em natalícia. Eu tenho informação que não está na minha... Peço desculpa. Por favor, pode vir. Receber o prémio em nome dos alunos da escola, entrega ao prémio o professor Manuel Alberto. Na categoria C, dirigida ao público sénior e adulto, a instituição vencedora foi por AOCELA, com um trabalho intitulado de A Família dos Afetos. Entrega o prémio, por favor, a Elizabeth Leite, na qualidade de junho e convidado da edição deste ano do nosso concurso de presentes. Para além da votação do júri, houve outros presépios que foram igualmente alvo de destaque, através da votação dos nossos eleitores da biblioteca e de todos os munícipes que nos visitaram ao longo de um pedido, definimos para o efeito. E nesse sentido, na categoria infantil, a Associação de Pais, de Averro, um shopping nº 2 da Oliveira das Ameias, recebeu a maior votação na qualidade de... na categoria infantil, com 29 pontos, desculpem, com 15 pontos, irá receber o prémio e, por favor, a gente vai receber o prémio, com 25 pontos, irá receber o prémio, com 15 pontos. Obrigada. Na categoria Juvenil, a Escola Básica e Secundária de Fajões recebe novamente o prémio, com o trabalho rocha, com um total de 24 votos. Entrega o prémio, é a sala da Elisabeth Leite. Obrigada. 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 Para todos os prémios em cada uma das áreas e pelas duas modalidades de votação, convidamos-vos agora a assistir à tarde de pontos com Thomas Bach. Obrigada. 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 Obrigada.